Como uma mesa farta especial, preparada no deserto Como água fresca do manancial, vinda no momento certo Como chuva que cai em brinde o verão, faz brotar uma semente Assim pra dar as promessas do Senhor, na esperança do crente Deus faz assim, bela por mim, me ama Luta por mim, vence por mim, me ama Aleluia! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família Deus lhe dê saúde, paz e felicidade Minha pretinha, bom dia, pai do Senhor Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor Bom dia, bom dia, família Pão da Vida Esse povo lindo de Jesus As nossas ovelhinhas de perto e à distância Que esse dia seja tão somente Controlado, conduzido na presença desse Deus Todo-Poderoso Que você possa ser grato por mais um dia Porque até aqui tem sustentado o nosso Senhor Jesus Cristo Então bom dia, bem especial, bom dia Bom dia e bom dia Mais que especial com esse Deus maravilhoso, né Esse Deus que Ele não abandona Não desampara, não atrasa Ele é o amigo fiel Aquele que promete e cumpre E é comigo e é com você Bom dia, meu pastor Bom dia Hoje é dia 5 Dia 5 hoje 4 foi ontem Hoje é dia 5, quarta-feira profética No Poço de Jacó A consagração é só na segunda e na última quarta, não é isso? Isso Queridos, hoje nós vamos falar sobre ser forte E contar com a ajuda do forte O profeta Eliseu, certa vez, o Geazi Que era o moço que auxiliava ele Viu o exército assírio cercando O local onde eles estavam E disse Ai meu Senhor, como é que vamos fazer agora? Estamos cercados E o profeta olhou na janela E quando olhou na janela disse Senhor, abre os olhos dele Para que ele veja Porque o exército assírio estava cercando eles Mas ele viu carruagens e cavalos de fogo de Deus Que estavam lá Então quando você enfrenta uma dificuldade Você enfrenta uma luta na vida Você tem que saber que o forte Está com você A palavra de Deus Ela vai nos dizer que mais forte É o que está em nós Do que aquele que está no mundo A verdadeira força de cada um de nós Ela tem a origem em Deus E nós devemos viver na força de Deus E não nas nossas próprias forças Quem confia nas suas próprias forças Acaba frustrado Mas quem confia no Senhor tem força Para enfrentar qualquer desafio Que a vida possa lhe oferecer Às vezes estamos cansados Mas Deus renova as nossas forças Deus renova as forças dos humildes Diz a palavra Deus renova as forças daqueles que o amam Olha Filipenses capítulo 4 versículo 13 O que é que diz? Tudo posso naquele que me fortalece Quem é que me fortalece? Aleluia O nosso Deus Olha o Salmo 27 versículo 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Aqui o salmista está dizendo Eu vou temer quem? Aleluia Se o Senhor está comigo Mas a palavra de Deus Manda que a gente tenha vigilância Para nos mantermos firmes na fé Porque a fé é o firme fundamento Daquilo que a gente não vê Mas crê que Deus trará existência 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Glórias a Deus Aleluia Veja Deterionômio 31, 6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonará Aleluia Você sabe que a palavra de Deus Diz que Deus nunca nos abandona Verdade Houve um momento na Bíblia sagrada Lá em Êxodo 32 Quando Deus disse a Moisés Que não ia caminhar com aquele povo Mas por que Deus disse isso? Ele disse Porque esse povo É um povo de cabeça dura Moisés Eles não compreendem o meu amor E Moisés disse Senhor, não faça isso não Se o Senhor não for conosco Não nos faça sair daqui Aleluia E Deus disse Que não somente ia À frente de Moisés E do povo Mas que também Daria vitória E ele não disse Que ia abandonar por completo Ele disse Mandarei um anjo Só que Moisés Não queria o anjo Queria a própria presença de Deus Olha aqui Deuteronômio capítulo 20 Versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória a vocês Há sempre uma promessa de Deus De lutar ao nosso lado Uma promessa de Deus De nos dar vitória Sobre os nossos inimigos E entenda por inimigos Todos os problemas Que a vida possa lhe oferecer Uma enfermidade Que você está Padecendo dela Está sofrendo É uma inimiga Que está lutando Contra o seu corpo Veja aqui o livro Do profeta Isaías No capítulo 41 Versículo 10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenham medo Pois sou o seu Deus E eu o fortalecerei E o ajudarei E o assegurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Vocês vejam irmãos Que Deus quando Ele fala Que vai nos sustentar Vai nos dar força Ele está falando Que faz com a mão direita Vitoriosa Aleluia Além de Ele dizer Minha mão direita Que é a mão que tem mais força Ele vai dizer Vitoriosa Ele está a dizer A mão que nunca perdeu Uma luta Glória a Deus E as vezes você pode dizer Mas Deus Eu estou tão cansado Eu estou tão sofrido Sofrido Eu preciso tanto Se eu tenho descanso Olha o que Jesus Falou em Mateus 11 28 Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E hoje darei descanso A vocês Você vê que Deus Promete descanso Promete dar descanso E Deus diz que Todos aqueles Que amam a Deus Que servem a Deus Com amor Deus os fortalecerá Isaías capítulo 40 Versículo 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Renova suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Aleluia Salmo 31, 24 Sejam fortes e corajosos Todos vocês Que esperam no Senhor A palavra está dizendo Você espera em Deus Sim eu espero Então pronto Seja forte E seja corajoso E nos momentos Mais difíceis da vida Deus tem sempre Uma palavra Para dizer Para cada um de nós Que a gente Não desista Que a gente Permaneça Firme na fé Veja o que ele falou Para Josué No capítulo 1 No versículo 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde você andar Aleluia Glória a Deus Estarei com você Aonde você for Segunda crônica As 15 e 7 Mas sejam fortes E não desanimem Pois o trabalho de vocês Será recompensado Aqui a palavra de Deus Está dizendo Que para aquele Que não desanima Aquele que tem ânimo Será recompensado Aleluia Veja 1 Samuel Capítulo 30 Versículo 6 Davi ficou Profundamente Angustiado Pois os homens Falavam em Apredejá-lo Todos estavam Amargurados Por causa De seus filhos E das suas filhas Davi porém Fortaleceu-se No Senhor O seu Deus Esse momento aqui Foi em Ziglar Quando Davi Voltou Com seu exército E os amalequitas Tinham tomado tudo Tinham carregado As esposas Os filhos Os animais Tudo E todo mundo Ficou desanimado E pensou em desistir Davi Não tem aquele momento Que todo mundo Fica contra você Foi nesse instante Que Davi disse Senhor Aleluia O Senhor me dará vitória E Deus disse Do E ele foi E Davi marchou Para ir Buscar as famílias E reconquistar Os bens E não foi todos Que foram com ele Não Muitos não foram Mas ele foi Com aqueles Que decidiram E com ele E venceu E derrotou Os inimigos E trouxe tudo De volta E ainda fez algo Que muita gente Não faria Ele trouxe Os despojos Aquilo que ele pegou Do inimigo E repartiu Com os que não foram Mesmo contra a vontade Do próprio exército dele Que disse O Senhor vai dar Esse povo Esse povo não lutou O Senhor vai dar E ele disse Vou E distribuiu Por igual com todos Salmos 27,14 Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor Você vê que a palavra Nos incentiva A termos coragem Quem tem coragem Não recua Quem tem coragem Avança Porque sabe que Deus É força É escudo É fortaleza Salmo 28,7 O Senhor é minha força E meu escudo Nele o meu coração Confia E dele recebo ajuda Meu coração Exulta de alegria E com meu canto Lhe darei graças Aleluia Aleluia Olha o que fala O Salmo 73,26 Salmo de Azaf O meu corpo E o meu coração Poderão fraquejar Mas Deus É a força Do meu coração E a minha herança Para sempre A minha herança Para sempre Aleluia Nesse Salmo aí Azaf Ele ficou prestando atenção Na vida dos outros E ele olhou E ele olhou E disse para ele Entra no meu templo Entra no meu templo Entra no meu templo Que você verá a diferença De quem me serve E de quem não me serve Quando ele entrou Ele sentiu a presença De Deus Aí Deus disse E aí? Ele disse Meus pés quase E fraquejaram E fraquejaram Mas no templo Eu encontrei O meu Deus Aí onde está a diferença De ser crente E de não ser Porque quem é crente Enfrenta as dificuldades Da vida E só quer aquilo Que Deus dá E quem não é Recebe do diabo Qualquer coisa Perde a salvação Vai passar a eternidade No inferno Mas não liga para isso Não tem temor a Deus Não tem nada Mas em compensação Não tem salvação Então Deus estava dizendo Aí você vai ver A diferença De quem me serve E de quem não serve Salmo 59 Versículo 17 Ó minha força Canto louvores a ti Tu és, ó Deus O meu alto refúgio O Deus que me ama O Deus que me ama Aleluia Efésios 6, 10 Finalmente fortaleçam-se No Senhor E no seu forte poder Fortaleça-se no Senhor E no forte poder Aleluia Porque você sabe Que ele tem poder Ele tem poder Aleluia Para que, pastor? Para lhe sustentar Para lhe abençoar Para realizar seus sonhos Para lhe dar vitória Ele tem poder Aleluia Não há nada impossível Para Deus Deus é aquele que você Não tem nada Que você possa pedir a Deus Para Deus dizer assim Não, isso aí Eu não posso fazer Ele pode até Não lhe conceder O que você está pedindo Por uma série de motivos Mas Deus dizer Não Eu não tenho condições De fazer Não, isso não vai Você procura um amigo Uma amiga Procura uma ajuda Ele pode até dizer Não, eu não posso fazer Eu não tenho condições Mas Deus não vai dizer isso Deus, ele não precisa Se esforçar Para lhe abençoar Aleluia Basta ele determinar E tudo que ele determinar Será feito Amém amados Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos falar com Deus E nesta oração Ao falar com Deus Nós vamos dizer Para o nosso Deus Senhor nosso Deus Sim meu Deus Nós sabemos Nós sabemos Pai Do teu imenso E grande amor Sabemos Deus Do quanto o Senhor Nos ama E do que o Senhor É capaz De fazer Para abençoar O seu povo Sim meu Pai Por isso Pai Nós estamos aqui Pedindo Clamando É Deus E dizendo Deus Ajuda o teu povo Pai Sim meu Pai Visita o teu povo Meu Deus Enche teu povo De alegria De felicidade Os teus filhos e filhas Que estão conosco agora Senhor Nesta oração Enche-os da paz A Deus A paz que a tua palavra Promete A paz que excede Todo entendimento Concede a saúde Deus Visita teus filhos e filhas Que estão enfermos Os que estão nos hospitais Restaura completamente Deus A saúde da irmã Ana Tua filhinha Que tanto ama Tua obra Visita ela ali no hospital Rafael Fernandes Visita todos Que estão hospitalizados Que estão nas UTIs Visita meu Deus Curando Restaurando a saúde Restaurando Deus Os órgãos afetados Pela enfermidade Pai eu peço Em nome de Jesus Cristo A cura A cura do corpo A cura da alma Nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor visite Deus Os que estão Encarcerados Nas prisões Sim meu Deus Os que estão presos Aos equipamentos Porque estão doentes É Deus Paz é sim Os que estão presos Em cadeiras de roda Presos nos vícios Sim meu Deus Presos no pecado Só o Senhor pode libertar Só o Senhor pode decretar A vitória do Teu povo Por isso pedimos ao Senhor Visita Paisinho querido Visita com Teu amor Com Teu poder A mãe de família Senhor Preocupada Preocupada com a manutenção Da Sua casa A esposa Senhor Preocupada com a manutenção Dos filhos Sim Deus A avó Preocupada com os netos Pai nós pedimos Que o Senhor abra as portas Para abençoar a todos Meu Deus Para que tenha um emprego Para que tenha um ganha-pão Para que tenha a Tua bênção Deus Colocando meu Pai Querido Meu Deus amado A Tua mão poderosa Sobre a vida de todos Aleluia É Paisinho Sobre a vida de todos Que fazem parte Desta obra Abençoando Deus Os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Com esta obra Abençoando Deus Os que desejam Abençoar esta obra E oram por ela Por saberem que é uma obra Que nasceu em Teu coração Meu Deus Aleluia Abençoa meu Pai Poderosamente A todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Concede a vitória Concede a bênção A refrigência Concede Deus Que todos aqueles Que tem sonhos A serem realizados Sim, meu Deus Possam realizar meu Pai Debaixo da Tua Santa E maravilhosa Proteção Abençoa os nossos Pastores Pastoras Obreiros E obreiras Abençoa nossas Moderadoras Moderadores Abençoa nossas Ovelhinhas Pai Abençoa todos Em nome de Jesus Cristo Em nome de Teu Filho Amado Jesus Amém 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 Paizinho querido Amém Glória a Deus Aqui é boa Nosso coraçãozinho Cheio de amor Muito obrigado Deus Abençoe a todos Daqui a pouco Pastor Gabriel Batla E o bom dia Jesus Culto no lar Rocinho de Jacó Quarta profeta É sim E pastor Quer dizer que você estava Pedindo oração para a irmã Ana Que Deus venha restaurar Mas ela já está em casa Glória a Deus Glória a Deus Por isso Deus venha restaurar É uma mulher muito apaixonada por Jesus Que Deus Que Deus dê refrigério A nossa irmã também Do Silêncio Que perdeu a avózinha Que Deus venha dar força a ela Que ela possa dar força à família Nesse momento Que às vezes A gente acha que perdeu Mas que a gente ganha Quando Deus recolhe um dos nossos Que Deus abençoe a todos Amém meus amados Beijo no coração Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje mais inscritos Para este canal Ajude a obra de Deus Crescer e alcançar mais vidas E Deus lhe recompensará É tempo de crescer É tempo de amar Do Espírito Santo